O Wilmer tem loja de carros há mais de 30 anos em Goiânia e toda a experiência não evitou que caísse num golpe. Um cliente deixou essa caminhonete com ele para ser vendida. Além de mostrar na loja, ele anunciou na internet. Um suposto interessado entrou em contato por telefone dizendo ter visto o anúncio. Pediu mais fotos e os documentos do carro para checar. De posse disso, anunciou a caminhonete de novo a um preço mais barato e vendeu. Ele mandou até um sinal do pagamento e ligou para o Wilmer dizendo que um amigo ia buscar. Parecia um negócio lícito. Quando uma pessoa vai na casa da gente, conhece a gente, leva um mecânico para olhar, exige uma vistoria. Você nunca vai imaginar que é um estelionatário, porque o estelionatário geralmente age rápido, ele quer agir rápido. Esse comprovante de pagamento no valor de 120 mil reais é falso. Quando chegou na agência bancária, comprovou que era tudo falso. Falou para o meu cliente, olha, isso aqui não existe, esse depósito não foi feito para desespero do meu cliente. Se você abre esse aplicativo de vendas, realmente tem uma infinidade de anúncios de carros, de todos os valores em todas as cidades do Brasil. Olhar e escolher o carro por aqui não tem problema, o cardápio é mais vasto mesmo. Mas nenhuma negociação deve ser fechada sem o contato presencial. Tem risco tanto para quem vende quanto para quem compra, porque há golpistas dos dois lados. As ocorrências desse tipo aumentaram muito. Principalmente de automóveis que possuem um preço mais elevado. Mas existem mercadorias também, onde compra em sites de lojas inexistentes, faz o pagamento e não recebe o produto. Esse especialista em crimes cibernéticos diz que os estelionatários se escondem por trás de fotos de perfis que passam em alguma credibilidade. Nunca ligam, só usam o WhatsApp. Muitos presidiários estão por trás disso. Os presídios ainda não constam com os bloqueadores de sinal, então acaba que eles fazem muita coisa através dos presídios. E como ele tem a ajuda de pessoas fora, eles criam todo um mecanismo estruturado, de quadrilha, para poder dar esses golpes em todos os sentidos. Os golpes de engenharia social, que o falso sequestro, compra de produtos. Quanto a comprovante de pagamento, jamais libere o bem sem confirmar que o dinheiro está na conta. Comerciante antigo, Wilmer se sente mal por ter confiado no papel. A caminhonete do cliente dele está apreendida pela polícia por causa do conflito. Afinal, agora tem outro dono. Eu até fiquei emocionado de tanta raiva com o senhor. Isso não é nem raiva. Vergonha.